Muito bem, então três substituições aí no Goitacás. Tive a impressão de ter visto uma substituição também no time do Rio-São Paulo. Já já a Natália confirma pra gente, assim que você tiver você me chama, tá Natália? Pode deixar, a gente tá confirmando aqui. Beleza, temos bola rolando, começa o segundo tempo aqui no estádio Aniceto Moscoso, por enquanto 0x0, Rio-São Paulo e Goitacás. Vocês com a gente na tela da TV Alerj. É a série B1 do Campeonato Carioca. Cario, esse moleque Lobato aqui pediu pra mandar um alô pro filho dele, que já vai no sub-12 do Goitacás, o Ian. Então um abraço aí pro goleirinho Ian, homenagear aqui o mesmo também das crianças, né? Ah, sim, com certeza, né? Abraço aí então pro Ian, galera, toda do sub-12 da base do Goitacás com a gente. Vai se recomeçar a equipe do Rio-São Paulo com o Conrado. Tabelando na zaga, esse daí é o Brenner. Segura, o primeiro minuto desse segundo tempo. Dá uma roladinha na bola, tenta o lançamento cumprido. O jogo agora deve se desenvolver mais pelo alto. Aí o Alain dominando. Vocês ligados aqui em Goitacás e Rio-São Paulo. E um detalhe curioso, o Natalha, o time do Goitacás mudou de uniforme. Tava jogando de branco e agora tá de azul, eu tô maluco. É verdade, eu também percebi, Kaiser. E aqui confirmando a alteração do Rio-São Paulo, saiu o Lequinho com a camisa 9 pra entrada do Marquinho com a camisa 15. É, o Lequinho não conseguiu participar muito. A bola chegou pouco nele, né, Daniel? Sim, não teve muita extensa de jogo. E se você repara agora, Kaiser, além da mudança do uniforme, o número 6, Alain, ele saiu da lateral esquerda, ó. Ele tá fazendo um extremo lá pela esquerda agora. Avançaram o Alain. O número 15 aqui do time do Goitacás, o Romulo. Ele entrou ali na zaga. Ah lá, jogaram mais um pra lateral esquerda e avançaram o número 6, Alain. Tá jogando agora de extremo pela equipe do Goitacás. Isso. O Alain assume então a posição que era do Hudson. Tem uma troca entre o Romulo. Então, uma movimentação aí na equipe do Goitacás. Agora a troca de uniforme, né, porque o time do Rio-São Paulo também tem detalhes em branco, né, uniforme preto e branco. Então, provavelmente estava confundindo um pouco. E aí, por isso, essa mudança agora todo dia azul, time do Goitacás. No momento que tem cruzamento pra dentro da área. A bola passa, não chega ninguém pra finalizar. Vai ficar com a sobra aí da equipe do Rio-São Paulo. Tentando ir pro ataque nesse início de segundo tempo. Ameaça de cruzamento. Segura por ali o Castro. Já deixou de lado. Vem a bola por baixo. Sai pela linha de fundo. Um tiro de meta. Agora a gente já vê, né, que já tem algumas pocinhas no campo. Os jogadores pisam, sai água. Aquele barulho de poça, né. Já começa a mudar, apesar de que a chuva deu uma diminuída. Mas já foi o suficiente pra criar algumas poças de lama no campo, né, Kayser? Exatamente. Aí a tentativa do lançamento. Acompanha o Max. Conseguiu recuperar bem a bola por ali o Brenner. E o Max já deixa de lado. Tenta avançar a equipe do Rio-São Paulo. A tabela acontece. Bola na frente na direção do Matheus. Ficou tranquila pro Felipe. Segura o goleiro da equipe do Goitacás. Galera, acho que com a gente aí no chat participando. A Flávia Santos, né, o Júlio Abreu, o Pedro Henrique. Júlio falando. Vai ser 1x0 pro Goita. Vamos levar esses três pontos. Goitacás é a única equipe que ainda não venceu na competição. Toda reformulada, né. Uma equipe nova em campo. Heitor deixou ali pro Lucas, que acabou esquecendo da bola. E aí tem um contra-ataque bom. Marquinhos do Sul vem carregando. Invadiu a área. Bateu de perna direita. Ficou na marcação. E aí depois o Marquinhos do Sul acaba cometendo a falta. E o jogo está parado. O contra-ataque era bom do Marquinhos do Sul, né. Só que ele acabou deslocando aí o camisa número 5 da equipe do Goitacás. O Diego. E com isso a falta foi marcada. Ele fica se lamentando. Mas o jogo está parado. Marquinhos do Sul também, Cás. Jogou pelo lado direito no primeiro tempo. Agora no segundo tempo está caindo aqui pela esquerda. Nas costas do número 3 aqui do Brenner. Ou perdão, do Digão, do Goitacás. Lançamento cumprido. Sobe no alto. Ganha de cabeça o Marlon. Troca passes a equipe do Rio-São Paulo. Chega ali pra pressão o Lucas. Tem lançamento cumprido. Consegue cortar de cabeça a equipe do Goitacás. E aí vai tentar partir pro ataque. Abrindo aqui pelo lado direito. Já passa em velocidade pedindo a bola por ali o Heitor. Ela fica com o Lucas. Tem o Heitor aqui ainda junto à linha lateral. Tentou a devolução. A bola acabou saindo. Mesmo assim o arremesso manual pertence ao Goitacás. É a primeira rodada da taça Valdir Amaral. Vocês curtindo com a gente aqui na tela da TV Alerj. E o Goitacás, além da pior campanha na Taça Maracanã, também teve o pior ataque. Foram só dois gols marcados. Mas é até difícil a gente levar isso em consideração. Levando em conta que é outro treinador e um time completamente diferente em campo. Mas dá uma noção de como foi ruim a campanha do Goitacás. Troca passes aí. A equipe de campos. Esse daí é o recém-entrado Rômulo. Já deixando de lado. Cantativa esticada ali na direção do Alain. Ela sai pela linha lateral. E o São Paulo também não teve um ataque muito produtivo. Foram só quatro gols marcados. O terceiro pior ataque. Ficando só na frente do próprio Goitacás. E também da equipe do 7 de Abril. Que foi o Lanterna do Grupo A. O 7 de Abril teve uma vitória e quatro derrotas. Tenta avançar a equipe do Rio São Paulo. Rio São Paulo que fica na região do Campinho, né? Fundado em 52. Mas só foi estrear no futebol profissional em 2006. A sede fica na Vila Valquíria, para ser mais exato. Ele que também é filiado à Fefumerge. Que é a Federação de Futebol de Mesa. Tem arremesso manual à equipe do Goitacás. O Goitacás é uma instituição centenária, né? Fundada lá em 1912. E o pessoal do Sub-12 do Goitacás aqui está invadindo o nosso chat. O Rafael Luiz, o pessoal do Sub-12 do Goitacás está antenado. Opa, muito bem-vindos. Aí o pessoal do Sub-12 do Goitacás ligados com a gente. Ligados no profissional. E agora vem no contra-ataque aí a equipe do Rio São Paulo. A bola esticada forte demais. Saiu o goleiro Felipe. Conseguiu segurar com tranquilidade. Já tenta a ligação direta lá na frente. A bola acaba saindo pela linha lateral. Tem arremesso manual à equipe do Rio São Paulo. Momento que o Lucas está se ajeitando ali. Você vendo o Jorge Perreco no detalhe. Saiu a chuteira, né? Ali do jogador do Rio São Paulo. Olha só, ele está recolocando o Marlon, o lateral esquerdo. E aí, imagina, vai pisar no meião, nessa lama. Vai sujar o meião todo. Não tem problema, né? É importante jogar, mas fazer uma bagunça ali. Kaiser. Natália. Na verdade, ele aproveitou para trocar a chuteira. Que a dele estava cheia de lama. E ele botou uma com uma trava maior. Para tentar, então, resolver a bagunça. Tenta chegar a equipe do Goitacaz. Bola lá na frente. Tentativa do domínio. Ia sobrando para o Lucas. Ficou com o Alan. Tentou bater em cima da marcação. Ela sai pela linha de fundo em escanteio. Tem escanteio a equipe do Goitacaz. Tentando ir para o ataque. Tentando a sua primeira vitória na competição. Primeira rodada da Taça Valdir Amaral. São seis rodadas apenas. Bola na frente. Para o Alan de novo. Chega batendo para o gol. A bola passa pela pequena área e vai embora. Finalização com perigo. Alan se lamenta. Tinha um jogador fechando ali na segunda trave. Olha só. Ele tenta chegar na bola. Não consegue. Era o Jordan, né? O zagueiro. Camisa número 4. Foi lá na área. Olha só. Ele se estica, mas não chega na bola. É, o zagueiro não tem esse cagurrete, né? Se é um centroavante, já faz a Diagonal ali. Já está do ladinho da trave para só conferir. E repare, Cássio. O Alan é um amuleto, né? Ele é muito voluntarioso. Ele está na esquerda, na direita. Já jogou de lateral no primeiro tempo. É um jogador muito participativo, Alan. Exatamente, né? Mudando de função nesse segundo tempo. E aparecendo agora também pelo lado direito. Enquanto isso, sai jogando o Max. Vai pressionar ali a saída de bola. A equipe do Goitacais. Consegue dominar com tranquilidade o Rio São Paulo. Esse daí é o Matheus. Deixando para o Marlon. Já acelera. Rola na frente. Jean. Devolução para o Marlon. Conseguiu escapar da marcação, mas adiantou demais a bola. Ela vai ficando ainda com a equipe do Rio São Paulo. Vai ficando lá atrás com o Castro. Vai tocando a bola. Vem tentando chegar ao Rio São Paulo. Tentativa do domínio. Estava chegando por ali também o Marquinhos. E aí o jogo está parado e pintou o primeiro cartão amarelo do jogo. Pareceu ali ser para o Diego. Camisa número 5 do Goitacais. Mas a gente tenta confirmar se foi para ele ou se foi para o outro jogador. Enquanto isso a bola passa. Fica com o Marquinhos do Sul. Ele vem avançando. Tem o Jean entrando por dentro da área. Marquinhos do Sul. Agora sim vem o cruzamento. Se joga na bola o Felipe. Fica com ela o goleiro do Rio São Paulo. Segura com tranquilidade. A bola veio muito à frente ali. O tentativo do cruzamento rasteiro do Marquinhos do Sul. Olha só. O Jean estava bem mais atrás. E aí ele não consegue chegar na bola. O Jean depois até olha para o Marquinhos do Sul. Vai mais para cá. Mas o cruzamento não saiu legal. Kaiser. Natália. Confirmando o cartão amarelo para o Jordan, número 4. Jordan então recebendo o cartão amarelo aí na equipe do Goitacais. Primeiro cartão amarelo do jogo. Enquanto isso olha só. A bola vai ficando ali com o Jean. Ajeitou de calcanhar. Que estilo. Para o Matheus. Esse daí o Alexander. Tentou a esticada de bola. Não conseguiu fazer o domínio do Marquinhos. Vai brigar por ela lá do outro lado. Luiz Rogério. Faz uma pressão ali a equipe do Rio São Paulo. Mas não teve jeito. A bola ficou com o Goitacais. Lá vem o Goitacais. Esse daí é o Rômulo. Está deixando de lado. Foi ali pedido para virar o jogo. Alan. Tentou o passe. Tentativa do domínio ali do Almir. Não consegue ficar com a bola. Recuperação da equipe do Rio São Paulo. Que vem carregando. Vem tentando chegar com perigo. Jean. Dominou de frente para o gol. Teve desvio. Tem falta marcada. Foi derrubado o Jean. Falta marcada. E cartão amarelo. Mais um cartão amarelo ali aplicado pelo árbitro. Finalização de fora. A gente vai rever ali bem próxima a entrada da área. Essa falta. Olha só. No detalhe. O Jean domina. Finaliza. E aí é derrubado. Com falta. Kaiser. Oi, Natália. O amarelo foi para o Léo Carioca. Número 8 do Goitacais. Perfeito. Então, Léo Carioca também amarelado. Segundo amarelo do jogo. Segundo amarelo para jogadores do Goitacais. Agora o céu já dá uma boa clareada aqui. Chuveu. Caiu a chuva. Mas era uma chuva passageira mesmo. Já deu uma boa clareada o céu aqui. E o Madureira, inclusive, o sol já vai começando a aparecer de novo. Aí você vê na preocupação do goleiro Felipe. Ajeitando a sua barreira. Cinco jogadores na barreira. Vai ficando ali o Marquinhos do Sul na bola. Tem outro jogador ali que está encoberto, né? Não estou conseguindo ver daqui. Mas já já a gente dá uma olhada. Vamos ver quem é que vai bater. Enquanto isso, o Luiz Rogério estava recebendo uma orientação aqui do Jorge Perreco. Cobrança de falta que pode ser perigosíssima. Chance do Rio São Paulo. Antes o juiz vai conversar ali. Vai contar de novo a barreira? Vai contar de novo a barreira. Olha só, fala, né? Mais atrás. Reposicionando aí a barreira. No momento que o sol reaparece aqui no aniceto moscoso. Vem a cobrança da falta. Pode ser perigosa. Marquinhos do Sul ali com a perna direita. É ele quem vai, não. Vai deixar ali. Eu acho que é o Alexander. Perna canhota na bola. Bate colocado. Espalma o goleiro! Faz a defesa o Felipe. Mais uma excelente defesa do goleiro do Rio São Paulo. Essa falta era bem próxima, né, Daniel? Aí tem que tirar um pouco. Não pode mais botar aquela velocidade, aquela força. Tem que tirar o peso. Mesmo assim, estava atento o goleiro da equipe do Goitacás para espalmar. É, mas apesar que essa bola é uma bola um pouco mais rápida também, né, Caes? O goleiro com uma estatura dessa, ele não vai tomar um gol desse. Tem que bater uma bola um pouco mais rápida, né? Tinha, reparar, tinha um canto também no goleiro. O goleiro deu um passo à esquerda, já aguardando a batida naquele campo. Então, assim, uma bola mais rápida em qualquer um dos cantos aí, com a bola molhada, dificilmente o goleiro conseguiria pegar. Agora, uma batida dessa forma, com o goleiro daquela estatura, a não ser que ele escorregue ali na lama, né, Caes? Exatamente, né? Vem cobrança de escanteio. Mais uma chance para o Rio São Paulo na bola parada. Vai ter bola levantada. Ela vem viajando forte na segunda trave e sai de soco de novo. O Felipe manda para a linha de fundo, é novo escanteio. Galera estava falando aqui no chat do Goitacais no sub-17 da Série A2. Está bem mesmo, está em segundo ali, inclusive, né, se classificando nesse momento. No segundo lugar geral ali atrás do Serrano com seis pontos. São dois jogos, duas vitórias, né? Está só no início da competição. Nova cobrança de escanteio aí para a equipe do Rio São Paulo. Vai lá o Marquinhos do Sul para a cobrança. Ela vem viajando, subiu de cabeça para cortar o Léo Carioca. Esse daí é o Marquinhos ficando com a sobra, deixa ela sair pela linha lateral. E arremesso manual o Rio São Paulo. Lateral já cobrado. Bola aqui para o Brenner, dominou, bate de fora o Brenner e aí mostra que é zagueiro, né? Pegou bem mal na bola, ela acabou subindo demais. Quase saiu do estádio, né? Quase saiu do estádio. Tiro de meta apenas para a equipe do Goitacais. E Kaiser, com a substituição com o Camisa 4, o Jordan indo para a lateral esquerda, o Goitacais ficou mais preso no jogo. Ficou mais sem saída ainda. Você repara que o Rio São Paulo que está tendo as ações, ó. O Alan, o grande voluntarioso aqui do Goitacais, ó. Tenta ali uma bola, olha como é que o número agora, olha como é que é a configuração do Goitacais. Fica uma linha de 4 atrás, essa linha de 4 ela não ultrapassa o meio campo. Então fica difícil ter ultrapassagens e o Goitacais conseguir chegar ao gol, né? Vamos ver isso numa bola fortuita. Eles conseguem mais, eu acho difícil. Eu acho que por enquanto, nesse momento é mais propício do Rio São Paulo aqui abrir o placar. O famoso 1x0, né, da rodada, né, Kaiser? É, todos os jogos 1x0, né, nessa rodada, é uma possibilidade realmente. É a série B1 do campeonato, o Carinho é com a terceira divisão. Tentativa de levantamento, vem o Goitacais, não dominou o Lucas! Recebeu a bola ali do da Silva, só que não conseguiu fazer o domínio. E agora vem a tentativa do contra-ataque. Só que aí acabou desacelerando, né, fechou bem ali a porta o Goitacais. Vai ficando com ela o Matheus. Vai tentar apertar o Lucas. Esse daí é o Castro. Dá um chutão de qualquer forma e acabou chegando no seu destinatário. Derrubado ali o Marquinhos, falta marcada. Bola era comprida, né? E aí vem trazendo o Marlon, carrega essa bola. Rolou, Matheus não conseguiu fazer o domínio. Briga pela posse de bola, vai ficando com a equipe do Rio São Paulo. Marquinhos do Sul recebe. Tenta ganhar na habilidade, tenta ganhar na experiência. Só que aí o Heitor não caiu na dele. Não caiu no drible. Esse daí é o Max. Tabelou com o Jean, voltou para o Max. Vai tentando ganhar, derrubado. Falta nele. Falta nele, cartão amarelo. E teve reclamação, né, pedindo vermelho ali por essa falta em cima do Max. Olha só. Você vai rever, né? Ele domina. E aí acaba errando a bola. O Digão recebe o cartão amarelo. Justo para você, Daniel? Perdeu o tempo de bola. Foi diretamente no jogador do Rio São Paulo. Cartão amarelo perfeito. Amarelado. Outro jogo que está em andamento, né, por essa rodada, é Serra Macaense 7 de abril. O Serra Macaense vai vencendo pelo placar. Adivinha? Adivinha? Não sei. Fala para mim, Cláudio. Não sei. 1 a 0. Mentira. Verdade. 1 a 0. Se vai terminar assim, eu não sei, né? Por enquanto, só aqui que não está 1 a 0. Está 0 a 0. Só aqui que ainda não saiu o gol. Mas tem uma excelente oportunidade na bola parada, a equipe do Rio São Paulo. Está ali o Marquinhos do Sul e também o Alexandre, né? Sempre a dupla da bola parada. De novo o Felipe organizando ali a sua barreira. Vem ali, dessa vez, quatro homens na barreira. Vai chegando o quinto. E agora são cinco. E a barreira... Olha os passinhos da barreira, né? A malandragem. A barreira andando para frente. Depois vai reclamar se o Luiz mandar voltar, né? Mas vai autorizar. Atenção. Marquinhos do Sul e Alexandre. Autorizado o Alexandre perna canhota. Marquinhos do Sul perna direita. É ele quem vai. Marquinhos do Sul bateu colocado. Bem onde estava o Felipe. Bateu ali em cima do goleiro, que dessa vez teve o seu trabalho facilitado. Aí não pode, né, Kaiser? Mais uma falta desperdiçada, batida. É o sub-12 do Goitacast, que está aqui em peso. Vai falar. Essa daí eu também bato no sub-12. Tem que ser uma bola mais rápida. O Rio São Paulo tem que aproveitar essas chances que está tendo. Olha, mais uma vez. A linha de quatro do Goitacast formada. O Goitacast não consegue ter saído. A bola já volta para o Rio São Paulo, que já vem de novo. E daqui a pouco vem o Atilho no Rio São Paulo, né, Natália? Isso mesmo. O Atilho, 19, vai entrar no lugar do Matheus, camisa 10. Perfeito. Uma dupla de Matheus, né? Um de cada lado, os dois camisas 10 vão deixar o jogo. O do Goitacast saiu no intervalo. E vem aí, então, o Atilho no lugar do Matheus, no Rio São Paulo. Essa bola saiu pela linha lateral, tem arremesso manual à equipe do Goitacast. Quase 20 minutos. Segundo tempo de jogo aqui na tela da TV Aleste. É a Série B1 do Campeonato Carioca. Troca passes aí, a equipe do Goitacast. Acaba perdendo, fica com o Rio São Paulo. Esticada de bola, o passe de primeira do Marquinhos do Sul, buscando o Jean. A bola não chegou, Alain, tocou de cabeça, ajeitou para o Almir. Dominou bonito, já deixou. Esse daí foi o da Silva, tentando a devolução para o Almir. O Almir que também mudou o seu posicionamento, né? Saiu aqui da lateral direita. E a bola vai ficando tranquila com a equipe do Rio São Paulo. Desde que entrou o Heitor, né, assumiu a lateral direita. Algumas mudanças radicais aí do Luciano Lamoglia. Agora tem a briga pela posse da bola. Saiu. Saiu, é remisso manual. E agora a substituição. Confirmando então, né, Natália? A entrada aí do Atilho na vaga do Matheus. Isso mesmo, Kaiser. Perfeito. Substituição então aí na equipe do Rio São Paulo. Segunda mexida do Jorge Perrego. Lateral cobrado. Chega o ladrão. O Atilho já na sua primeira participação. Essa bola não saiu. A Apto deu uma olhada ali para o assistente, que disse que ela não saiu por completo. Agora sim o Heitor deixa. Ela saiu. A lateral favorece a equipe do Goitacás. Mais arremesso manual para a equipe de Campos. Kaiser. Oi, Natália. Você tinha comentado da mudança de uniforme, né? Eu confirmei aqui no banco. Eles trocaram de uniforme porque o uniforme branco do Goitacás estava muito sujo. E eles trocaram para o azul. Ah, tá certo. Esse uniforme sujo. Vai dar dois trabalhos para a lavanderia, né? É verdade, né? Deu mais trabalho do pessoal. E esse aí vai sujar mais ainda, né? Porque agora o jogo com... No momento em que o gramado está com mais lama, né? Por conta da chuva que caiu no intervalo e no início do segundo tempo. Uma chuva passageira mesmo, né? O tempo fechou do nada. E também foi embora rapidinho aí a chuva. Está gostando da atuação do Felipe, o goleiro? O Felipe ainda não sujou o uniforme, né, Kaiser? No segundo tempo agora a equipe do Goitacás. Nem chegou ainda, não chegou ainda no... Olha o Rio de São Paulo. Subiu a bandeira. Perdão, Kaiser. O Felipe aqui é o goleiro do Goitacás. É, ele está... As bolas que chegaram até nele, que a gente ficou com o Conrado com esse grande uniforme aí na cabeça, né? As bolas que chegaram até o Felipe, ele deu conta, Kaiser. A cobrança de falta, apesar de, na minha opinião, ela ter sido uma bola balão, batida fraca, ele está ali sempre para interceptar. Pegou aquele chute do Alessandro no primeiro tempo. Boa atuação do goleiro Felipe. Então, por que que eu te perguntei? Porque ele e o Goitacás receberam essa semana no CT uma visita, né, de um goleiro para lá de especial. Raul Plasma visitou na sexta-feira aí a equipe do Goitacás lá no estádio, enfim. E visita especial que talvez tenha servido como inspiração aí para o Felipe, né? Com certeza serviu, né? Grande nome do futebol brasileiro. E vem tentando chegar a equipe do Goitacás. Por baixo, falta marcada. Falta dura, inclusive, né? O estádio Ari de Oliveira e Souza, né? O estádio em Campos do Goitacás, o Arizão. Estádio inaugurado em 9 de janeiro de 1938. A tradicional casa do Goitacás lá no centro de Campos. Olha só, a gente vê aí a apresentação do cartão amarelo, né? Mais um para jogadores do Goitacás. Entrada dura aí do Almir, né, nesse lance. Então, cartão amarelo para o camisa número 2 aí da equipe do Goitacás. 24 minutos, segundo tempo de jogo, por enquanto. Insistente esse 0x0, hein? Insistente esse 0x0 no placar. Vocês curtiram as emoções de Rio, São Paulo e Goitacás aqui na tela da TV Alerj. Com essa transmissão, a gente já completa transmissões, né? Em todas as divisões inferiores do Carioca. Fizemos da Série C, né? Acompanhamos toda a competição. B1, B2, A2 e vem o Goitacás. Pede o Alain dentro da área. Cruzamento, vai direto pela linha de fundo. Fica se lamentando o Alain, porque ele estava livre aqui na segunda trave, né? Um cruzamento que acabou não vindo legal. Se a bola vai nele, ele estava em excelentes condições para abrir o placar. Já é a terceira posição que o Alain efetua em campo. Olha, cara, onde ele já está, o Alain? Agora o Lucas achou por aquele lado esquerdo. Uma grande bola entre o zagueiro do Rio São Paulo e o lateral direito. Uma chance desperdiçada aí pelo Lucas. Poderia caprichar mais um pouco. Kaiser. Oi, Natália. Só para confirmar, o cartão amarelo foi realmente para o número 2, Almir. Perfeito, então, né? O cartão amarelo aí para o Almir. São quatro cartões para a equipe do Goitacás, nenhum para o Rio São Paulo. E todos nesse segundo tempo. Lateral cobrado. Vai tentando chegar a equipe do Goitacás. Tentativa do cruzamento. A bola bate na marcação, sai pela linha de fundo. É escanteio. É escanteio para o Goita. Mais uma vez, chance na bola parada. Chance na bola aérea. Thiago Silva, né? Está com a gente aqui no nosso chat, dizendo. A bola está matando os jogadores do Goitacás. O Júlio Abreu, saudades do Arizão. O César Vasconcelos não concordou com o cartão, né? O João Paulo Honorato também, né? Dizendo que o juiz está de brincadeira. Dá tudo para o Rio São Paulo. A gente vendo esse último lance, acabou sentindo ali o Brenner. Você viu que um toque ali involuntário, né? E ele acaba sentindo, vai para o chão, inclusive. Para ser atendido ali o recém-chegado zagueiro da equipe do Rio São Paulo. E vai ter mudança daqui a pouco, Natália. Vai sim. Vai entrar o número 18, o Matheus, no lugar do Brenner. Que é reforço, né? Da equipe número 3. Vamos ver aí. Mais um Matheus para o campo, né? No lugar, então, aí do Brenner. Novidade na equipe do... Na equipe do Rio São Paulo. Está aí o Matheus entrando em campo. Kaiser. Oi, Natália. Uma observação, né? Os dois são reforços, né? Do Rio São Paulo para esse turno. Tanto o Matheus Sapo, que começou na reserva, quanto o Brenner, que está saindo agora e começou como titular. Exatamente. O Matheus Sapo entrando aí agora, né? Jogador de 25 anos. Ele que jogou no Barra Mansa as últimas duas temporadas. Muito bem. Vamos aí para a cobrança do escanteio. 27 minutos, segundo tempo. Jogada ensaiada, bola para o Alain. Ele dominou. Vai ter a tentativa do cruzamento. Ela explode no Alexandro. É novo escanteio. Novo escanteio lá para a equipe do Goitacaz. Já vai ter bola levantada na área. Se movimentam por lá os jogadores do Goitacaz. Os homens altos estão na área. Está lá o Digão. Está lá o Jordan. Cruzamento. Vem por baixo. Jean para fazer o corte. A bola vai ficar ainda com a equipe de Campos. Alain passou. Fica com ela ainda. A equipe do Goitacaz. Levantamento para dentro da área. Os zagueiros ainda estão por lá. Tentativa da cabeçada do Jordan. Só que ela acabou saindo pela linha de fundo e tiro de meta. TV Alerte na Série B1 com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, nove da noite. Está no chão agora o Marquinhos do Sul. E tem reclamação também, né? O pessoal falando, você viu. Caes, é um detalhe. O número 11, Lucas, do Goitacaz, na batida do escanteio, ele foi puxado pela camisa. Pelo número 14, do Rio São Paulo. O Turc, não é isso? O Turc puxou o Lucas na hora da corrida, na batida do escanteio. Não sei se a gente tem imagem, mas o Lucas foi puxado. Daqui a pouco a gente tenta recuperar, a gente vê se a gente consegue pegar essa imagem. E a gente traz pra vocês. Aí a tentativa do Atilho. A bola acaba saindo pela linha lateral. Remesso manual pra equipe do Goitacaz. Vai lá pra cobrança o Heitor. Manda na frente. Toque de cabeça. Ela vai ficando com o Max. Daqui a pouquinho a gente mostra a imagem pra você. Enquanto isso, o Atila manda essa bola lá na frente. O Atilho, né? Manda essa bola lá na frente. Acabou segurando com tranquilidade o goleiro Felipe. Já vai sair jogando. Passo cumprido. Esse daí é o Da Silva. Chamando o Léo Carioca. Devolução. Tenta avançar mais uma vez a equipe do Goitacaz. Aí o Lucas. Tem um Alain aberto. Tentativa do cruzamento. A bola sai pela linha de fundo e tira o de meta. Vamos dar uma olhada, olha só. Aí, ó. Na verdade é o Atilho, né? O jogador que tá ali fazendo esse contato. E aí, Daniel? Ó, veja. Até agora não pode ter dado o pênalti. Bola em movimento, ó. Foi puxado, ó. Desde a batida a bola tá em movimento. Pode ser marcado o pênalti. Observou muito bem aqui, né? No lance ao vivo o Daniel. E as nossas câmeras foram buscar essa imagem. Tentativa de bola lá na frente pro Da Silva. Recuperação da equipe do Rio-São Paulo com o Castro. Cássio, uma observação no time do Goitacaz. Apesar dessa linha aqui de quatro, que não passa do meio campo, que eu não tô gostando, com dois volantes. O número cinco, Diego e o oito, o Léo Carioca. O Goitacaz, o Luciano, ele fez uma coisa aqui muito interessante. O número dois, o Almir, ele começou de lateral direito, tá jogando agora ali na ligação. O Lucas já jogou de lateral esquerdo, beirada pela esquerda. Agora tá na beirada pela direita. Ele tá fazendo substituições com os jogadores dentro de campo, sem fazer alterações. Isso é interessante, mas até agora ainda não surtia efeito, né? Nosso Mário Jorge também aqui no caminhão, buscando as imagens pra vocês. Pra vocês aqui, procurando os melhores ângulos, nosso operador de EVS. Com a equipe Câmera 2, TV Alerja aqui, em Madureira, trazendo pra vocês as emoções de Rio, São Paulo e Goitacaz. 31 minutos desse segundo tempo. Lançamento cumprido. Não conseguiu fazer o domínio, o Alain, a bola passa por ele, vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta. A galera segue participando com a gente aqui no chat no youtube.com.br, Alerja TV, né? Aqui, olha só, o Herval queria pênalti. Momento que recupera a bola, o Goitacaz. Tentativa de passe pro Alain. A bola foi afastada pelo time do Rio-São Paulo. A Denise Penha também falando, foi pênalti claro! O João Vítor Marcelino, queremos os três pontos. É a galera participando com a gente aqui no chat. E agora, olha só, teve mais cartão por aí, né? O juizão tá anotando ali no cartão. Teve mais cartão, o Marquinhos do Sul tá aqui reclamando com o quarto hábito, mas o marcão foi dado, mas já a Natália confirma pra quem foi. Tem bola cumprida, Max faz o corte, recuperação pro Rio-São Paulo. Lançamento cumprido pro Marquinhos do Sul. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira, não vale mais nada. Impedimento marcado. Conseguiu confirmar aí, Natália, pra quem foi o cartão? Foi pro número oito do Rio-São Paulo, o Alexandro. Beleza, então, primeiro cartão para jogadores do Rio-São Paulo, né? Até agora, apenas jogadores do Goitacaz haviam sido amarelados, inclusive a dupla de zaga, né? Lateral direito e a dupla de zaga estão amarelados no Goitacaz. Lançamento cumprido, a bola vem viajando. Sobe de cabeça o Castro, recupera a bola pro Rio-São Paulo, mas ela já vai ficando com o Heitor. Tentou encontrar o Alain, a bola foi interceptada. Marquinhos do Sul recebe. Tem entrando pelo meio o Atilho. Bola nele, dominou, pode até bater. Preferiu deixar de lado, o Alexandro bateu, foi derrubado na hora do chute, é falta. Falta, falta e vai pintar cartão, hein? Vai pintar mais um cartão amarelo para jogadores do Goitacaz. Cartão amarelo aqui para o da Silva, camisa número 17. Derrubando ali na hora da finalização o Alexandro, vamos ver, olha só. O Alexandro domina na hora que vai bater o Daniel Guimarães. Não se duvidou, o Kayser. Teria que ver mais um pouquinho aí, ver que ele dá a volta, encoste na bola, não sei se teve o contato suficiente para ter sido falta. A visão do árbitro em campo pode ter sido melhor aqui que a nossa, mas fiquei na dúvida. E agora tem uma confusão, né? Tem ali um bolo em volta do árbitro. Agora os jogadores, na verdade, estão discutindo principalmente o posicionamento da bola, o local onde aconteceu a falta. E aí tendo trabalho o Glauber do Amaral Cunha, o árbitro do jogo. E Kayser, apesar do Goitacaz estar com essa linha de 4, aqui em transponível, está tendo muita abertura aqui para o Marquês do Sul pelo lado esquerdo do ataque do Rio São Paulo. Lá nas costas é do Heitor. Entre o Heitor e o Digão. Essa linha de 4, ela não está passando do meio campo, mas na transição ofensiva do Rio São Paulo, toda hora o Marquês do Sul está tendo chances aqui pela esquerda, hein? É que ele não está indo na profundidade. Ele está preferindo a bola de meio e ocasionou mais uma falta em posição do São Paulo. Vamos ver se agora eles capricham, né? O famoso 1x0. Ele tem mais um seu único 0x0 da rodada. O Serra Macaense fez o segundo contra o 7 de abril. Não acredito. É verdade. É verdade. Não tem VAR, né? Então não pode anular. Serra Macaense fazendo o segundo lá contra o 7 de abril. Enquanto isso vem a cobrança da falta. E a barreira está lá caminhando. O pessoal desesperado, né? Por conta do andar da barreira. Tem mais uma chance o Rio São Paulo, né? Já é a quarta ou quinta falta para a equipe no jogo. Falta para bater assim, para finalizar, bater direto. Você vê na reclamação, né? E aqui é fácil de ver a barreira se movimentando porque é bem ali na linha da grande área. É um pouquinho antes da linha da grande área. A barreira tinha sido posicionada atrás. Do nada ela está em cima da linha. Aí o juiz viu facilmente. Quem está na bola por enquanto ali é o Castro, hein? O zagueiro. E é ele quem vai para a bola. Pé direito nela. Castro bateu. Tem desvio para fora! É escanteio para o Rio São Paulo. Se lamenta o Castro. A bola desviou no meio do caminho. Quase engana o goleiro. Quase pega o goleiro desprevenido. Você vai rever, olha só. Perna direita na bola. Ela desvia na barreira. Quase mata o Felipe. Desviou no Almir. É escanteio para a equipe do Rio São Paulo. Vai lá o Marquinhos do Sul para a bola. Vai levantar essa bola na área. 35, quase 36. Marquinhos do Sul cobrando o escanteio. A bola vem baixa na primeira trava e consegue afastar a equipe do Goitacás. Vai brigar pela sobra a equipe do Rio São Paulo. Vai sair jogando lá atrás. Esse daí é o Max. O jogador ficou na sobra. Lançamento para o Marquinhos do Sul. Dominou. Olhou para a área. Tem cruzamento. É novo escanteio. Novo escanteio para a equipe do Goitacás. Que queria o tiro de meta, aparentemente, né? O Alain está reclamando ali com o assistente número 2. Reclamando bastante o jogador do Goitacás ali. O assistente número 2, que é o Danilo Oliveira da Silva. Vai chegando lá agora o Alexandre, né? Para a cobrança do escanteio. Bateu o Marquinhos do Sul, o último. Está chegando o Alexandre. Daqui a pouco vai ter novidade aí no time do Goitacás. Esse é o Danilo conversando com o Luciano na Lamaoglia. Vai o Alexandre. Vai ajeitar a bola de novo. Vai reposicionar a bola. E vai jogar na área. Ela vem fechadinha. Tem o toque de cabeça contra! Quase, hein? Quase, hein? Novo escanteio. No momento que sai o terceiro gol do Serra Macaense. Goleando o 7 de Abril. O 7 de Abril que foi o Lanterna, né? Do grupo A na Taça Maracanã. Começa também com uma goleada aí. Tem gente que diz que o 3x0 é goleada. Outros acham que não. Enfim, mas vai tomando 3x0. Aqui o Alexandre batendo novo escanteio. A bola vem forte na segunda trave. Teve falta na área segundo o árbitro. Falta marcada e o jogo parado. Kaiser. Natália. Quem vai sair é o 2x0. Almir para a entrada do 14. Danilo no Goitacás. Então, mudança na lateral direita da equipe do Goitacás. O Almir já não estava na lateral direita, né? A lateral direita no primeiro tempo. O Almir estava lá do outro lado agora, né, Daniel? É, agora quem está assumindo esse posto é o camisa 3, Heitor. Heitor, isso. Ó, Heitor já está indo mais para o meio. Não. Não, o Danilo realmente já entrou ali nas águas. E dois detalhes, Cássio. Na batida de falta. Eu estava pedindo essa batida com mais forte. Uma bola mais rápida. Essa bola aí bate, desvia. Vai no gol. Não tem chance para o goleiro. E um detalhe, Cássio, bateu na mão do jogador do Goitacás. Só que estava próximo ao corpo. Então, um lance de interpretação. Se tivesse VAR, já teríamos chamado. Agora o jogo parado. Tem falta marcada. Posse de bola para a equipe do Rio-São Paulo. O jogo esquenta nesse finalzinho. Os dois times vão estreando com empate por enquanto. O único empate nessa taça Valdir Amaral. Primeira rodada apenas. Bola comprida na frente. Bola de primeira ali do Léo Carioca. Recuperação do Rio-São Paulo. Passe foi errado. Esse daí é o Max. Já levanta a cabeça. Tenta a ligação direta. A bola chega no Marquinhos. Faz o domínio. Olha para a área. Tem o Marquinhos do Sul por lá. A bola vem passando. Tentativa do domínio. Fica viva por ali. A gente tem a impressão até que poderia ter tido um toque no braço. A arbitragem mandou o jogo seguir. E agora tem contra-ataque. Já abre lá do outro lado o Heitor. Esse daí é o Lucas. Tem o Alain pedindo lá na frente. Só que agora se colocou em posição de impedimento. O Heitor tem que segurar. Tenta o passe mais à frente. A bola explode na marcação. Tenta de cabeça ainda. O Diego acaba saindo lateral para o Rio-São Paulo. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada de novo nesse lance dentro da área. Assim que a bola parar. Vem chegando de novo o Rio-São Paulo. Matheus tentou mandar essa bola lá para dentro. Matheus sapo. E ela ficou com o goleiro. Olha aí. Será que teve toque no braço? Olha só. Bom, não deu em nada, né? Porque seria no ataque. Mas se bate no ataque desse jeito tem que parar e marcar a falta, né? No momento que o trem vai soltando a sua buzina aqui, né? Bem perto do ramal de Belfort Rocho, da Supervia. E o trem vai soltando aí a sua buzina. Tentativa do passe ali do Marquise. A bola sai pela linha lateral. E o arremesso manual que favorece a equipe do Rio-São Paulo. Kaiser, com essa reestruturação no Goitacais, um time que está querendo algo a mais, reparem que os dois zagueiros iniciais estão jogando de lateral. O número 3 de gão pela direita e o número 4 de órgão pela esquerda. Então a linha de 4, ó, ele deixou bem claro agora que essa linha de 4 mesmo aqui, ó, fez um muro aqui atrás. E mais uma troca de posição dentro do jogo. O camisa 3, Heitor, saiu da lateral para jogarem no meio campo. É o primeiro jogo, né? Sobre o comando do Luciano Lamoglia. Novos jogadores conhecendo o time, mudando bastante. E daqui a pouco vem aí o Wesley, hein, no time do Goitacais. Está aqui pronto para entrar. Enquanto isso, troca passes a equipe do Rio-São Paulo. Mas teve uma coisa que aquela chuva do intervalo fez, né? Foi assustar os quero-queros ali, né? Não estão mais por ali. Eles estão na linha de fundo, Kaiser, escondidinhos. É, foram se esconder da chuva, né? Tentar achar um lugar um pouquinho mais coberto. O Tuches tem bola levantada na área, consegue afastar a equipe do Goitacais. Vai brigar por ela, o Marquinhos toca na bola. Avança. A equipe sediada em Vila Valqueires. Chega nela o Marquinhos. Não saiu não, hein? Essa bola não saiu não, só que o Marquinhos não conseguiu fazer o domínio. O cara está um pouco de cavaco ali também, gramado molhado. E o jogo parado, falta marcado e vem mexida por aí, Natália. É isso mesmo, vai entrar o número 18, Wesley, no lugar do 17, Leonardo Silva. É, o Leonardo da Silva que tinha entrado, né? Agora há pouco. E parece não ser a visão não, né? Ele está saindo bem aí, Natália. Parece ser a opção mesmo do Luciano, né? Saindo aí o jogador que tinha acabado de entrar, Natália vai se movimentando ali embaixo, já já tenta descobrir isso. Kaiser. Oi, Natália. Foi uma opção do treinador mesmo para fechar mais essa linha de quatro que vocês estão tanto falando e que ele quer que ela funcione melhor fazendo essa barreira toda ali atrás. E aí, Daniel? Eu não concordo com a Misa 18, agora o Ezra entrando. Eu não concordo com essa... Eu acho que o Goitacás não precisa ficar tão retrancado assim. Como eu falei, é um jogo igual. Um jogo onde parece até que o empate está dando alguma condição para o Goitacás. Não vejo dessa forma. Eu, como eu falei no intervalo, eu acho que as duas equipes teriam que ousar mais. E como que o primeiro jogo da rodada, fora de casa, mas o jogo está igual. O Goitacás tem plenas condições de ganhar esse jogo. Não tem necessidade de recuar o time todo. Na minha concepção, essa famosa linha de quatro que a Natália está comentando, acabou de falar aqui, citar. Acho que tem que ter a passagem dos laterais, tem que ter mais jogo para o Goitacás. O Goitacás tem um time com qualidade. Não tem necessidade de ficar ali atrás só aguardando o Rio-São Paulo. Lembrando que são 12 times na competição e os dois últimos colocados na classificação geral são rebaixados para a Série B2 do ano que vem. E nesse momento o Goitacás é o lanterna. Tem apenas dois pontos somados. Está indo a três pontos. O Rio-São Paulo, que é o primeiro time fora dessa zona, está indo a sete. Ou seja, o Goitacás está ficando quatro pontos atrás. A situação é complicada para o Goitacás. Apesar de o Luciano Lamoglia ter dito que um ponto seria importante, que o time se não voltasse com três, voltaria com um. A sensação é essa, que ele está querendo agora guardar esse um ponto. Sim, cara. A gente faz uma... Cada treinador tem o direito de fazer a estratégia que ele bem quiser. Só que analisando o jogo, seria um ponto fora de casa bem-vindo. Mas o jogo está aberto, então não tem necessidade de ter tão medo assim do Rio-São Paulo. Então poderia usar mais um pouquinho, poderia sair ao invés de um ponto, sair com três pontos fora de casa, né? Mas vamos lá, Kaiser. Quatro minutos, Kaiser. Vamos até 49. Marquinhos do Sul. Levantamento para dentro da área. Subiu o Jean. Não conseguiu encontrar a bola. Recuperação da equipe do Goitacás. Mesmo assim, já entrega a bola, né? Vai virando um ataque contra a defesa, realmente. Vem carregando aí a equipe do Rio-São Paulo. Max, segura, chama ali o Heitor. Já deixa de lado, esse daí é o camisa número 2, Luiz Rogério. A bola vai saindo e arremessa o manual para o Rio-São Paulo. Vocês com a gente na TV Alerj, direto do estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselho e no Galvão em Madureira. Bola aqui para o Marlon. Se estica, chega nela. Atenta a esticada. Marquinhos ganhou do Alain com falta, né? Usou o braço. E vai levar cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa número 15 do Rio-São Paulo, Marquinhos. A gente vai rever esse lance, né? Ele tenta girar para ganhar do Alain, olha só. Chega usando o braço e atinge o Alain com o braço, Daniel. O voluntarioso Alain, né? Em todas as partes do campo. E não é questão aqui, estou vendo aqui o pessoal do chat comentando em relação a se expor. Não é se expor. É ter uma ousadia de tentar os três pontos, né, Kaiser? A gente não vê uma superioridade muito grande de um time para outro. Então, os dois times podem ousar um pouco mais. Olha, que o Jean começou no meio-campo do Rio-São Paulo, agora está paradão ali, centralizado. Também não está fazendo pivô, não está tendo opção. Então, seria também, né, de repente uma peça, apesar de um bom jogador, boa qualidade de passe. Mas, gente, é o que não seja a função. Parece que os dois times estão satisfeitos com o 0x0. Vai ser no primeiro jogo sem gols nessa taça Valdir Amaral. O Juizão pega uma falta ali no meio de campo. Falta marcada, jogo parado. Tem pressa o Rio-São Paulo, tentando sair com os três pontos. Seria importantíssimo para o Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo também está ameaçado, né? Claro que o 7 de abril, os dois adversários do rebaixamento são o 7 de abril e o Goitacais. O São Paulo é o primeiro time fora da zona. Enquanto isso, vai tentando chegar ali o Atilho. Foi derrubado na entrada da área, o Juiz manda o jogo seguir. Tiro de meta para a equipe do Goitacais. 7 de abril que está sendo goleado pelo Serra Macaense. Então, por isso vai ficando mais tranquilão ali. Vocês curtindo as emoções de Rio-São Paulo e Goitacais. Aqui na tela da TV Alerje. São as emoções da série B1 do Campeonato Carioca. Tentativa no alto. A bola vai ficando com o Alexander. Foi para o chão. Tem disputa de bola. Recuperação da equipe do Goitacais. Derrubado o Lucas. Falta marcada. Jogo parado. Posto de bola para o Goitacais. 47 minutos. Segundo tempo. E o Goitacais vai tentando. Agora tem o jogador no chão, né? Aí com a menos vai ficar mais difícil. Vai prendendo essa bola lá na frente, né? Para não ter ameaça. Alan vai se levantando o jogador do Goitacais. Mas o Rio-São Paulo recupera. Se esforça a tentar chegar nela. Não consegue o Marquinhos do Sul. Olha aí a briga, hein? Fechou o tempo. Ao Alan. Um outro jogador ali do Rio-São Paulo. E aí tem cartão vermelho. Para o jogador. Para o Max, né? O capitão da equipe do Rio-São Paulo. Cartão vermelho para o Max. Mas teve essa entrada dura. Depois o Marquinhos chegou estranhando. E aí o Max, olha só. Ele chega ali encarando o Alan. Os dois param cara a cara. Eu sou mais forte que você. E a confusão está formada no fim de jogo, Daniel Guimarães. É o árbitro que está mal conta agora, né? Poderia ter dado amarelo, ter conversado. Mas preferiu colocar para fora. Para isso não se estender, né? E como eu estava falando, Caixa. Foi um jogo onde o Rio-São Paulo está melhor. Está tendo mais ações. Porque o Goitacais abriu mão de jogar. O Goitacais está esperando lá atrás do Rio-São Paulo. Então o Rio-São Paulo está batendo na tecla ali para ver se acha seu golzinho, né? Essas linhas de quatro com dois rolantes. Um jogador ali na ligação. Onde está muito bem marcado. E o voluntarioso Alan que agora está saindo aqui, ó. Foram dois gols no drive. Alan foi expulso também junto com o Max. Foi expulso o Alan e o Max. Max também que fez uma partida muito boa. É um jogador ali que toma conta do meio campo. Cadencia muito bem o jogo. Uma expulsão boba, né? Para ambas as partes. Não tinha necessidade. Dois jogadores importantes, né? Jogaram bem ao longo do jogo. E que agora vão desfalcar a equipe também na semana que vem. Na próxima rodada. É um jogador de 49 do segundo tempo. Tem que pensar nisso, né, Caixa? Tem um próximo jogo. O quanto ele é importante. E faz falta para o time. Então, infelizmente, teve essas expulsões agora no final do jogo. E muita gritaria aqui no Aniceto Moscoso. A bola levanta. É bom, né, a gente sentir esse clima, né? No momento que o Juizão vai apitar e vai encerrar o jogo. Sem rede balançando, sem gol. Zero para o Rio São Paulo. Zero para o Goitacais. É o nosso placar final. Tchau. Tchau. Obrigado.